Olá pessoal, vocês já ouviram falar em fake news? Pois é, o que mais tem na internet. Tem mais mentira na internet do que verdade. São penas de ganso que são jogadas para o ar e depois não dá mais para recolher. Agora, pior do que fake news, notícias falsas, são pessoas falsas, né? Falsos crentes, falsos ministros, falsos profetas. E uma das coisas que a Bíblia fala exageradamente no Novo Testamento é sobre o surgimento de falsos profetas nos últimos dias. O surgimento de falsas profecias, de falsos ensinos nos últimos tempos. E é horrível você estar diante de pessoas que não têm o menor compromisso com Deus, mas que encontraram no altar de Deus uma maneira de fazer dinheiro, de fazer a fama, de fazer a cama. E eu fico muito triste, porque o falso cristão é aquele que parece, mas não é. Porque é ser da trabalho. Ser, você tem que estudar, você tem que se informar, você tem que compartilhar, você tem que absorver, você tem que ir atrás, você tem que colher, você tem que se informar, não apenas do que está acontecendo no dia a dia, mas de coisas que já aconteceram e que fizeram a nossa história. É muito bom estar perto de uma pessoa que tem conteúdo. Ela não copia o que os outros falam, ela não copia o que os outros dizem por aí. Não, ela fala com propriedade. Isso é uma delícia. Eu passo horas conversando com gente que tem conteúdo, mas conteúdo que ele pesquisou e formou o seu bojo de informação. Hoje está difícil. Você conversa com pessoas dentro da igreja, às vezes até liderando igreja, que não conhece a Bíblia. Ah, olha, eu não vou me vai descer não, tá? Porque eu sei que isso é pecado. Mas se tem uma coisa que eu tenho prazer de falar é da Bíblia. E a Bíblia eu já li várias vezes, porque eu quero aprender, eu quero saber. Se eu tivesse capacidade, eu decoraria a Bíblia de Gênesis 1, 1 a Apocalipse 22 e o último versículo. Porque eu acho lindo quando uma pessoa prega a essência da palavra. Hoje não, as pessoas pegam um versículo e pregam o que elas quiserem. Que ensino tem isso? Que positividade tem no pregador ir para o público pegar uma historinha e dar a interpretação que ele quiser? Não tem uma exegese, não tem uma hermenêutica, não tem nada. Ele fala do que ele acha, como se estivesse interpretando um livro de Monteiro Lobato. Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha que fazer interpretação de textos. Eu fiz letras. Pensa em quantos poetas, cronistas, eu tive que ler, entender a história e interpretar. Porque eles usavam metáforas demais. É o que está acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia não está sendo ensinada. Porque o falso crente, o falso pregador conhece Bíblia. Fiquei escandalizada. O dia que eu fui numa igreja e comecei a conversar com um pastor sobre uma história da Bíblia e ele nunca tinha lido aquela história. Agora você pensa que capacidade vai ter uma pessoa dessa que não se envolve com a palavra de aconselhar, de mostrar o caminho. Gente, vamos. Pessoal, está na hora da gente voltar. Voltar para o primeiro amor. Voltar para as primeiras obras. Porque se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é cobrar. Lá nas cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia, ele diz assim, ó. Conheço as tuas obras. Você faz isso. Você é isso. Você foi aqui. Você foi ali. Você é assim. Você procede desse jeito. Mas tenho contra ti. Aí ele vai dizer o quê? Aí ele diz assim, se arrependa, volta. Faça do jeito que tem que ser feito. Aí tem galardão para você. Aí tem vida eterna. Então, se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é cobrar. Tem gente que pensa que a graça é uma banalidade. Todo mundo vive do jeito que quer que Deus está perdoando. Não é assim que a banda toca no céu, não, hein? Então, queridos, esse negócio de fake é uma furada. Eu não gosto de nenhum tipo de fake. Eu não gosto de nada que seja falso, né? Eu gosto de tudo que é original. Até o modelo, né? Não vale a pena copiar modelo ministerial de ninguém. Deus tem um modelo exclusivo para nós. Tá bom? Então, nada de fake. E nem fake. Crente fake. Pior ainda. Não se esqueça de acionar o sininho, me acompanhar, me seguir lá no Instagram e fazer comentários dessas nossas postagens para que os nossos vídeos possam alcançar mais pessoas. Compartilhem também, tá bom? Deus abençoe. Segundo sobre... Você fica a menos técnico.